Resumão pessoal, seguinte, no SA-14, no SA-14 nós atacamos e ganhamos 2, no SA-52 nós atacamos e ganhamos 1, no SA-53 nós defendemos e defendemos os 3. No SA-62 nós defendemos e defendemos os 3, no SA-82 nós atacamos e ganhamos 2, é esse aqui, e no SA-84 nós defendemos e defendemos 2, perdemos 1.